Fala aí galera, beleza? Também pra vocês mais um vídeo e olha só onde que a gente tá pessoal, tamo jogando Doom, lançou esses dias aí né, quem não lembra do grande e bom e velho Doom né, eu acho que muitos de vocês né, inclusive assim como eu, Doom foi o primeiro jogo né, de muitos velho, então traz uma certa até nostalgia né, porque eles conseguiram, que isso mano, eles conseguiram tipo... Trazer a mesma imersão que trazia aquele velho Doom né, e ele veio apenas como nome de Doom né, na verdade seria o Doom 2016, mas eles não colocaram nenhum subtítulo, se é que dá pra gente falar assim né, vamos lá, tô jogando aqui o modo multiplayer, seria um modo mais simples, seria o mata-mata né, eu tô ainda aprendendo aqui como é que funcionam as armas, são bem bizarras véi né, ó teu cara aqui, calma, esse vacilo, putz mano, que isso? Ô louco, os cara boladão ali hein, tá deixa eu ver aqui ó, essa aqui ela funciona assim ó, você atira, deixa eu ver, ah ela vai detonar com impacto né, pelo jeito, vai, toma vacilo, pô mas seria bom acertar também né, se acertar, deixa eu ver, ah não, pouca munição, ela é você, ou ela detona com impacto, ou você pode detonar ela quando quiser né, Olha só, vamos lá, vamos lá, vamos pra cima véi, tem cara aqui, tem cara aqui, cadê, 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 boa, boa, não morre, aí rapaz, faleceu, ai, nossa que isso mano, como assim rapaz, Pô, isso aí é mancada né, eu tenho que me ligar nas paradinhas de vida na verdade né, tem tudo isso, tem muita coisa, opa, opa, ah não, você de novo não, sai daqui me larga, isso aí, deve ser como, não sei, talvez um killstreak, não sei né, como que eles chamariam, eita pô, tô com uma, uma arma boladona aqui, Vamos atrás, vamos, ai, caraca, eu morri mano, o negócio é caçar o bichão né véi, caça o bichão, caraca, é muito louco, é muito sanguinolento esse jogo na verdade né, vamos lá, Ih, aqui é, aqui é nosso véi, aqui é nosso, que que eu tô atirando nele, no tal do vacilo, olha, nossa, embolei hein, boa, ah rapaz, eu ajudei hein, eu ajudei, nem bem que eu ajudei mano, Nossa véi, eu tô pegando o jeito de jogar com essa parada hein, na verdade quando você mata junto, ele conta só como assistência, ele não conta como kill, é óbvio né, perfeito, mas que ele contou, boa, bom dano véi, ui, nossa, que isso, o cara me deu O chute véi, haha, como assim mano, dá pra dar além, além de melee dá pra dar chute também, é isso mesmo, é isso mesmo, ui, subimos aqui hein, Isso aqui ó, é o melhor estilo doom, o melhor estilo quake né véi, quem nunca jogou, calma lá, olha lá, pega aquele cara lá véi, lembrando que a gente tem outra arma também né, não é só essa aqui ó, nossa, tomei véi, Cê é louco mano, muita doideira né, até pegar o jeito véi, vai um tempo hein, boa, deu dano, deu dano, calma, dá pra dar pulo duplo será, boa, matei mais um, deixa eu ver, eu acho que dá, dá pra dar um pulinho duplo, mas é bem, bem sutil né, tem que tomar cuidado, ó esse aqui, Aqui é nosso, beleza, essa aqui seria mais pra tirar de longe né, olha, caraca mano, que foda mano, galera, tô gostando demais hein, é muita doideira velho, muita doideira, tá pô, eu acho que tem um bichão aí hein, é bichão aí, eita caralho, achei que tinha falecido, Nossa senhora, morre, boa, o bichão é nosso, esse aqui também, aí rapaz, vamos pegando o jeito hein, eu fico com uma vontade de correr, mas ele não tem o botão de correr Nossa, me ferrei, aí o cara ficou atirando por trás né, enquanto eu tentava correr atrás dele, mas tamo indo mais ou menos né velho, pra primeira vez, 4 barra 9, sem conhecer mapa, sem conhecer arma, tamo indo mais ou menos, Boa, nossa, nossa, rapaz, que que é isso, vambora, opa, falando treto aqui hein, boa, não era pra ter contado com uma ajuda, mas beleza né, tem carinha aqui ó, tem dois na verdade, Eita, o cara deu um melee velho, eu tenho que ficar atento nisso também, né, não é só as armas que matam aqui né velho, meleezão também mata, e o cara deu chute né, opa, pegamos um escudão aqui hein, que eu vi, pegamos um escudão bolado velho, Olha o teu cara aqui ó, boa, perfeita, perfeita, ai mais uma eu matava aquele cara velho, eu tenho que descobrir mais ou menos como que funciona o sistema de, de dano né, Essa arma aqui é uma arma bem forte, a principal né, e tem que descobrir se você precisa de 2 hits cheio, ou 3 né, olha o cara aqui, olha o cara aqui, morreu, boa, nossa, Transforma os caras em pedaços velho, não, nossa, essa arma é muito forte, essa arma vermelha é muito forte velho, vambora, vambora que é nóis hein, limite de pontuação alcançado, nossa velho, galera, mas que loucura hein, mas que loucura, Bom, então foi isso aí né pessoal, espero que tenham gostado, primeira partidinha que eu trago pra vocês, de Doom né, seria o Doom 2016 modo multiplayer, E eu quero ver se eu trago a campanha pra vocês, acho que vocês vão gostar bastante, é um jogo que, acho que pra mim, como pra muitos, traz bastante nostalgia, beleza galera? Então é isso aí, a gente vê na próxima, um abraço, falou! Música Música Música